Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratio e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui no Top GTA, o servidor russo mais louco de Metal A.Z Pessoal, para mostrar para vocês algumas novidades que tem aqui muito legais Como vocês podem estar vendo, eu estou com uma mochila diferente Já estou com uma skin também diferente E vou mostrar aqui no J algumas coisas pessoal Nesse servidor aqui tem um item chamado Vehicle of Parts, que eu acho que é para montar carro E tem um monte de tipo de arma pessoal, não é só uma metralhadora e uma AK tipo não Uma M4 e uma AK Tem vários tipos de metralhadoras Tem M16, M4A1 Tipo, e tem mais do que uma, isso que é legal E o dano dela, que ela dá no player é diferente Isso eu achei muito legal pessoal Eu nunca tinha visto nenhum servidor mais de uma arma Então vamos procurar essas armas aí Eu já estou aqui com uma Enfield também Que eu achei Eu vou equipar aqui para ver se não tem ninguém naqueles morros campeando Último vídeo que tiraram problema Eu tinha gravado aqui de noite Daí não tinha nenhum player, tinha só 7 jogando Agora tem 37, acabei 40 no servidor E olha que legal pessoal Quando vocês clicam aqui o tab, né, para ver os O rank aqui Mostra o FPS da pessoa e quanto de ping que ela está no servidor agora pessoal Isso é bem legal Ó, o meu mostra Onde é que ele mostra o meu? Ali embaixo, ó Estou com 45 de FPS e 270 e pouco de ping Então gravando, estando com esse FPS para mim já está de ótimo tamanho Vamos dar um rolé então aqui pessoal Eu, bafo, sempre que eu não jogo MTDZ E como vocês podem ver também, né Eu já falei no vídeo anterior de Kevin Jan Survive Para quem não ouviu ainda o vídeo de Kevin Jan Survive Eu postei no Tende Noite Para testar lá Eu terminei de mandar ele para o YouTube, era 2 da manhã Para testar e ver se ia dar Aquele erro da tela preta Ó, tem uma gulha de uísque aqui também Para ver se dá aquele bagulha da tela preta Mas eu finalmente entendi que bug era aquele pessoal É que o vídeo não tinha sido processado no YouTube ainda Agora vocês vão se perguntar o que ia ser processado, Prates Ser processado é ganhar as qualidades do YouTube lá Tipo Sempre quando eu topo um vídeo ele fica em 240p ou 360p Daí depois de um certo tempo ele vai para 720p Se tu renderizou desse jeito, né pessoal Para ficar em HD Eu sempre renderizo para ficar em HD Daí tipo O YouTube demora um pouco para eu processar E ele deixa em HD Em HD Daí estava ocorrendo um bug Dei de deixar a tela preta E aí eu peguei e deixei Upei ele As 2 da manhã E esperei um tempo Daí Eu vi que tinha mudado já o Antes estava só em 240p Daí eu vi que tinha ido para 720p Dei F5 na página Assistiu o vídeo normalmente Daí a tela deixou de ficar preta Ficou normal Beleza pessoal? Então pode ser que ocorra esse bug Esse bug aí nesse vídeo Só que é só esperar ele ser processado Que você não vai conseguir assistir de boa Beleza? Então tá Vamos agora para a jogatina Que louca Você tem que lembrar também E avisar o pessoal De que O servidor do Skyrim De estar com senha Tá pessoal? Porque Tinha pessoas mandando Ataque de DDoS Lá A gente teve que botar uma senha A senha é 123 Diz no próprio nome do servidor 123 A senha Beleza? E para Para quem não criou ainda Conta na white list É só se aplicar no fórum Na white list Mandar o nick lá Primeiro tem que entrar no jogo Claro e se registrar Depois mandar o O nick lá no No fórum Que a gente Libera para o pessoal jogar Os mapas aqui São bem editados Pessoal Isso que eu acho bem legal Também no servidor Ó o que que tem aqui É loot será? Ó tem loot aqui Comida Empty gas canister Mas eu já estou full ali Estou com 28 de espaço De 28 Sendo usados Meu personagem já está com sede Eu peguei uma Empty Uma Empty water bottle Vou encher ela aqui Rapidão Deixa eu ver se não tem Ninguém por ali né Cadê? Aqui Pronto Tem que ser tudo bem rapidinho E não tem como fazer animação Quando o cara está comendo Para parar de comer né Pessoal Eles arrumaram aqui Nesse servidor Para ninguém Tirar vantagem disso Ó Outra arma aqui? Não É uma Uma planta no chão Vou comer aquele hambúrguer Que eu tenho aqui Já para me pegar outro Infelizmente Tem que ficar esperando A animação do personagem Não tem como Escapar ela Dela Vamos ver se não tem Ná nessas fazendas aqui Já vi uns itens voando Objetos do ano Objetos do ano Perdão Tem um monte de árvore Aqui dentro Não tem nada Não tem nada Acho que já foi Luteado aqui Estou perto da 5.1 Né pessoal Acho que eu vou até Dar uma invadida lá Ver como é que é 5.1 Desse servidor aqui Tomara que não seja Todo editado né Porque senão vai dar merda Esse PC da Xuxa Aqui não vai aguentar Vai ficar com FPS bem baixo Deixa eu ver se não tem Ninguém nesses matos aqui Dando uma Uma besoiada em mim Aqui né Então pessoal Esse servidor aqui Ele é bem pesado Tem que baixar uns 500 MB Se não me engano 500 MB Eu deixei quando Fui tomar banho Daí Foi bem rapidinho Quando eu voltei Eu estava em 400 e poucos 300 e poucos Daí eu peguei Fui jogar play Quando eu voltei Eu estava pronto Daí eu Joguei Achei muito legal Como você pode ver Ele é todo inovador Tem um monte de coisa louca Então acho que Vamos na 5.1 Aqui né Vim ver se não tinha Nenhum campo Aqui por cima Acho que não tem ninguém Ou tem Naquela árvore Não tem nada Eu estou com uma Quem estou tentando enganar Né pessoal Eu estou com uma infield Aqui Não consigo matar Nem barata Com isso daqui Eu acho Mas tudo bem Vamos lá então Eu não posso deixar de De olhar para os lados Aqui né Não posso perder o foco Vamos ver ele na frente Acho que fui eu Que criei ele Preciso de uma backpack melhor Essa daqui é muito ruim Tem só 28 deslots Vamos lá para 5.1 Então né Só espero não tomar tiro De sniper De um lugar qualquer Ali Backtree Cara Vamos dar um rolê ali Para quem está pedindo IP Pessoal Os IPs estão tudo aqui Eles tem 8 servidores Os 8 servidores deles São sempre quase full Beleza De manhã pelo menos Eu não sei como é que fica de tarde Sei que de noite Sempre tem pouca gente jogando Porque o full horário é diferente Né pessoal Olha só Bah que foda Mas aqui tem um Burjão vermelho Daqueles que explodem Vou sair daqui Não tem ninguém em cima Na estação Tem ninguém Ver se não tem nenhum item também Itens Itens Só comida e rádio Não quero rádio Jogo forever mesmo Ninguém joga comigo Vamos ver Vamos lá então Vamos fazer Puta que pariu Estou caindo muito Estou perdendo muito dano Só que estas caindo à tosca aqui Aqui tem uns bagulho tombado Eu já vi um rojão Um bujão Explode Atenção quando dá um tiro Vamos vir por aqui Dar uma miguelada por aqui Que eu acho que é melhor Né pessoal A gente não pega os caras Nos morros Olha É player Player morto galera Ué Não todo mundo Fazer animação aqui Parece deitar no chão E como vocês podem ver Todo mundo é russo Não tem nem como Conversar com os caras Deixa eu entrar aqui Para não tomar bala Que aqui é A grade no vara Né Ai eu vou até usar O magic kit que eu tenho aqui Porque senão Tá louco Essas caídas aqui É foda Estadilha é uma roda Não quero roda Pera Vamos vir por aqui Para que a gente evite Aqueles morros Da esquerda ali Né pessoal Ai Cocei no meu nariz Meu Deus Para de coçar Acho que vou espirrar Pera aí pessoal Porra Sai espirro Desculpa aí pessoal Mas tinha que sair Senão eu ia ficar preso Aí daí Ia ser tenso Tá vamos ver Se não tem ninguém Naqueles morros Ai meu Deus Tá tenso aqui Veio 37 players Quem não garante Que deve ter alguns Aqui na 51 Posso Deve ter Ó 51 também é editado Aqui Tomara que não seja Muito editado Senão eu vou tomar No rego Né Porque Esse PC Aqui é bom Tô muito exposto Aqui Vou entrar logo Aqui Ih peguei a KM Não quero pegar Essa arma Porra M16A2 Porque como vocês sabem A K Ela dá uns Umas rateadas Às vezes Né pessoal Ó Aqui tem outra Entradinha Aqui teria A cada Umas rateadas Às vezes Que os tiros Não vão Sempre reto Daí fica Meio Tempos E essa 51 É bem editada Também Pessoal Pensei que Não ia ser Tanto Não gosto Da 51 Assim desse jeito Mas fazer O que Né Servidor Dos caras Fazem o que Eles quiser Porra Tem esse cano Aqui não vai Passar por baixo Também Tomar no cu Esse daqui Também não Porra Tem que dar Toda a volta Aqui Tô assim ó Atirem em mim Por favor Atirem em mim Tô com um binóculo Na mão aqui Deixa eu ver se serve Pra alguma coisa Ah é bonzinho Né pessoal Mas esses Bagulhos Tão tudo fora Da 51 Não tão dentro Assim com Isso daqui É só um Um pré 51 É uma 51 Dentro da 51 Deixa pro meio Do mato Aqui Agora o FPS Tá baixando 37 Já Vai ficar legal Vamos entrar Aqui bem Noiado Entrei aqui Bem de boa Vamos selecionar Aqui a PDW E Tô vendo Uma coisa Ali em cima Será que é um Player Acho que não é Nada Ó aqui Tem uma grade Já Uma wire fence Tem que dar uma Subida ali Pra conferir Pessoal Não quero pegar E tomar um tiro Nas caças Tô vendo Nenhum passo É só um Burjão Burjão Em cima Deixa eu descer Lá Rápido Deixa eu tomar Teco Aqui É um burjão Esses caras são muito troll Esses mappers Aí Zumbi atrás de mim Que é um motor Eu acho É um motor Que eu não vi Ainda foi carro No servidor Só vi coisa Pra montar Os carros Vamos lá Pessoal Entrar Assim como Ó Tem zumbi Aqui já Tem player Nessa porra Deixa eu entrar No meu jeito Estrategista Aqui Tem um mapa Aqui no chão Dois zumbis Ali Que indica Que tem player Aqui Vamos ver Se ninguém Vai aparecer Ali na Na portinha Ah Vamos dar Uma corridoria Ih Entrando Like Desesperado Aqui dentro Roadflare É Não Valeu Só item ruim 34 players Pena que tem Tanto pouco slot Pros player Né pessoal Só 24 Só que 40 slots Será que não Vou encontrar Ninguém Velho Fala sério Ai pra cá Não tem Ninguém Pessoal E o FPS Limite Aqui é 50 Beleza Não é 100 Tô lá Quase 50 Mas mesmo assim Eu pensei Não ia aguentar Não ia ficar Em 100 Uff Tá meio Tento Essa situação Aqui não Tô vendo Ninguém Bem estranho Não vê Ninguém Nesse 5-1 Aqui Tem itens No chão Mas não Vou parar Pra ver Agora Primeiro Vou limpar Quero ter certeza Que não tem Ninguém Aqui Ah ali Ó Ainda bem Que arrumaram Isso daqui Pra ninguém Abusar E subir Ali Vamos ver O que tem Aqui embaixo Só Palhaçada O Water No outro vídeo Que tinha gravado Pessoal Tiraram Pitch Lá Eu não Sabia O que Que era Eu tinha Eu tinha visto Uma Uma coisa Pra furar Pneu de carro Muito legal Um tapete De pregos Que tem no servidor E também Tinha visto Um Uma Sandy bag Que é pra te montar Tipo numa parede De De areia Pra se Como eu posso dizer Pra se proteger Dos tiros Aqui tem Um MP5 Eu quero achar As novas armas Que eu vi No vídeo Lá pessoal Tem uma Que lança Granada Até Muito legal Só que Eu não tô achando Delas Agora É sorte Ah Alguém já limpou Todos os itens Aqui no 51 Aqui aberto Também Deixa eu conferir O primeiro slot Aqui desse lugar Aqui não tem Fala Será que não tem Coisa Ah não vou deixar Descer até lá embaixo Já limparo tudo Aqui pessoal Que saco Não vou encontrar Player Será Tudo tão quieto Véi 33 player Também é difícil Se achar Tenso Tenso Negócio Vamos ver Vamos ver Que era aquela Que era Que eu queria Ver no meio Antes Deve ser Uma 12 É Uma 12 Então pessoal Esse servidor Aqui É bem Intenso Tipo Hardcore É difícil De achar Itens Eu tive Sorte Tinha achado No outro Vídeo Todos esses Itens Que eu tô Usando Mas eu me irritei E deletei Porque Ai deus Vamos ver Que susto Eu deletei o vídeo Porque tava dando Aquele erro Mas eu não sabia Direito o que que era Só hoje Que eu fico sabendo Que é Por causa do processamento Que tem que deixar Mesmo ele processar Que demora Um certo tempo Então eu perdi Aquele vídeo Mas tá aqui Esse daqui Pra compensar Aquele lá Mas bala Eu não acho Nada aqui Nenhum player Zeco Nenhuma arma nova Tenso Deixa eu ver Aqui nesse canto Tem ninguém Também Aff Bah Eu remetei a bala Achando que era Um player Um zumbi Com aquela skin Vá Tomar no cu Se não me engano Eles deixam slots Também Eles deixam drops Também Nos slots Deles Porra Não tem nenhum Nenhum player Mesmo Pessoal Tudo limpão Aqui ó Que loucura Não Aposto que Nesses morros Deve ter né Camper Certo que tem Mas se eu sair ali Eu vou tomar teco Pera aí Vamos sair então Sei que vocês querem Ver eu morrer né Vou pegar Manfield aqui Grande merda Esse Manfield Mas vamos lá né Vamos ver se a gente Acha algum Algum player Lá no topo Tem ninguém Tem ninguém Vá Onde é que estão esses caras Estão se escondendo de mim Fala sério Deixa eu ver Eu peguei um mapa Uma vez Deixa eu ver se tem alguma coisa Nesse mapa Diferente Não tem nada Acho que poderia marcar pontos De Sei lá De locais De bases militares Não sei se tem isso aqui Pois é pessoal Acho que é isso daí então né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam aí De deixar o joinha Favoritar o vídeo Também se inscrever no canal Peço desculpas Por só ter posto Né Vídeo de mentadezir hoje Mas é que deu aquela Aquela coisa né Eu tava meio que com medo de Pensando que era Conflito com o MTA Mas na verdade não era não Era só um Uma questão de processamento Que tinha que esperar Pra poder rodar o vídeo certinho Então é isso daí Valeu pessoal Um abraço Até mais E né Como vocês poderiam ver Também no meu link Eu tô parceiro do MTAdizir.com Que é o site do Coben Se alguém quiser Baixar mods de MTAdizir Lá tem vários novos Muito legais Objetos diferentes Também pra quem Tem servidor E quer montar né Umas bases militares Diferentes Lá tem vários objetos Diferentes Então dá uma conferida aí pessoal Valeu Falou Um abraço Ajuda aí pessoal Com aquele joinha Pra Levar na home No youtube Aquele favorito também Pra te dar Na divulgação Então é isso daí Valeu Falou Um abraço Até mais E fui E aí E aí Obrigado.